Música Ele foi eleito um dos grandes cantores de todos os tempos na música brasileira. Descoberto por Carlos Imperial no início dos anos 60, deixou os bailes para transitar entre a bossa nova, a jovem guarda e as músicas de protesto com um som que misturava jazz, soul e rock com tudo que se tocava no Brasil. Uma carreira meteórica levada ao esquecimento por conta de uma mal explicada relação com o regime militar. O que para os colegas artistas e intelectuais era um crime na época. Wilson Simonal de Castro, o tema do Mistura Fina de hoje. Olá, um grande abraço, estamos de volta com mais uma edição do nosso Mistura Fina para você. Hoje com o Wilson Simonal, o tema da edição, ao lado da Helena Gimenez, ao lado do Wellington Lopes, para a gente falar um pouco dessa figura, digamos um tanto quanto controversa da música brasileira, né? Até pela carreira meteórica e depois no ostracismo total. É uma história longa, difícil da gente detalhar muito aqui, mas vamos tentar para você que está em casa, acompanhando o nosso programa. Erinton Lopes, tudo bem? Tudo certinho? Falar de Wilson Simonal é o nosso prato do dia, hein? É, maravilha. Falar de Wilson Simonal e falar da carreira rápida que esse cara teve e ele não tinha medo de ser feliz, né? Ele se lançava mesmo, falava o que pensava e colheu os frutos, talvez até fortes demais, daquilo que ele se pronunciou em algumas vezes. Muito bem. Aliás, a primeira pergunta que eu faço para a Helena é exatamente em relação a essa personalidade do Wilson Simonal. Antes da gente entrar na história da vida dele, você estava definindo aqui nos bastidores do programa ele como um cara de certa forma simplório e talvez isso tenha dado a ele uma imagem um pouco, digamos assim, errada para as pessoas da época, você acha? Para os artistas da época? É, eu acho que vinda dessa simplicidade dele, dessa criação, desse contato dele quando criança, quando novo, eu acho que essa simplicidade dele levou a ele a aproveitar ao extremo tudo que ele tinha. Muito intenso, né? É, muito dinheiro, tinha vários carros e apartamentos e para ele era, vamos aproveitar, vamos usar, eu nunca tive nada, agora eu tenho? E isso cria um pouco de você com os outros artistas, né? Muito bem. Então vamos contar um pouco da história de Wilson Simonal. A carreira dele começou para valer, Ayrton e Helena, quando ele deixou o exército no começo dos anos 60, saiu como sargento, inclusive, do exército. Ele montou um grupo lá, o chamado Dry Boys, foi o irmão dele no grupo, essa coisa toda. Durou ali um ano, mais ou menos. Aí ele foi seguir carreira solo. Aí se virando num baile, numa boate por aqui, morando no apartamento do Eduardo Araújo, que na época estava começando também, e tendo um padrinho pesado, que era o Carlos Imperial. E isso foi a mola propulsora do começo da carreira do Wilson Simonal, com aquela bela voz, com aquele swing, aquela ginga toda. E a gente já vai no campo musical, que a nossa produção já separou o primeiro compacto dele em 61, num compactozinho lá, saiu uma música chamada Terezinha. Vamos curtir aí. E essa música, Helena, foi feita, era uma homenagem pra namorada dele, né? A Tereza Funguesi, que viria a ser a esposa dele depois e tudo mais, né? E já mostra a capacidade dele de trabalhar com vários gêneros, porque é um tcha-tcha-tcha, na verdade. Exato. Então já vem mostrando as influências dele, os vários trabalhos em várias áreas que ele conseguia fazer. E aí, Ayrton Lopes, veio, digamos assim, o primeiro sucesso nas rádios, realmente, que foi logo na sequência, ali, em 1963, e uma composição de um cara consagrado, Tito Madi, né? Que é uma fera da época. E essa música com aquele swing todo, Balanço Zona Sul. Confira aí. Balança toda pra andar, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. Balance mesmo o que é bom, do leme até o leblon, que vai juntando o punhado de gente que sofre com seu andar. A gente tem falado muito aqui no programa, acho que seguidamente, nas últimas edições, do chamado Beco das Garrafas, lá no Rio de Janeiro. E o Wilson Simonal conseguiu ganhar espaço também nesse Beco das Garrafas, Ayrton. É, ele se apresentava sempre lá nesse Beco das Garrafas, com um trabalho com produção lá, parece que do Miele. E do Bôscoli, os dois juntos. Miele e Bôscoli, que acabaram vendo nele a facilidade de contato que ele tinha com o público, o esquema swingado, jazzístico que ele tinha e levaram ele pra fazer esses shows no Beco das Garrafas com grande sucesso. Era uma atração diferenciada, né? E aí em 64, nesse trânsito que ele tinha, ele lança uma música chamada Lobo Bobo, cheia de ginga, cheia de malícia. Confira aí. Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau, eu pego as menininhas pra fazer mingau. E aí outro cara da época, Fero, Billy Blanco, e ele gravou Rio do Meu Amor, do Billy. Confira aí. Agora tava transitando facilmente, né? Aí ele ficou um ano ali na TV Tupi. Era a época, na verdade, ele acabou virando o grande cantor da Bossa Nova, porque o João Gilberto, que era o Papa, ele nunca gostou de aparecer, ele era meio recluso. Então o Simonal se aproveitou nessa época, tava entrando como o cara da Bossa Nova. E aí tem a produção, resgatou, uma do Wilson Simonal com a Elis Regina aí. Confira. Que vem lá? Que vem lá? Ah, era mais uma. Certo de samba, pode se chegar. O meu samba tem sempre lugar, pra quem vem falando sando, querendo sambar. Que vem lá? Que vem lá? Certo de samba, pode se chegar. O meu samba tem sempre lugar, pra quem vem falando sando, querendo sambar. A Elis, inclusive, porque ele se dava bem, né? Ele se dava muito bem com os artistas dos programas nos quais ele aparecia. Que é uma coisa meio complicada, porque a Elis mesmo era uma pessoa muito difícil. E ele se dava bem com ela. Eles tinham um contato legal ali e a musicalidade dos dois funcionava muito bem junto. E aí acontece o seguinte, nessa época, e vocês diziam aqui, o Simonal era obcecado pelo sucesso, pelo brilho, pela luz. E por todo mundo gosta de dinheiro, mas haviam alguns mais idealistas na época. O Simonal queria saber de grana. E ele gravou uma música que dizia, pô, esse foi um divisor, ele perdeu muito daquele conteúdo artístico musical. Mamãe passou açúcar em mim. Confira essa música aí. Eu sei que tenho muitas garotas, todas gamadinhas por mim. E todo dia é uma agonia, não posso mais andar na rua ao fim. Eu era neném, não tinha tapo não. Mamãe passou açúcar em mim. Me parece que o que salvou, digamos assim, não sei se vocês vão concordar comigo, de um apelo demasiadamente popularesco do Simonal nessa época, foi uma parceria que ele fez com um grupo chamado Som 3. E um dos caras do grupo era nada menos que o César Camargo Mariano. Passou a arranjar, passou a musicar as coisas do Simonal. E aí ele ganhou uma riqueza muito grande na música dele. Um dos primeiros sucessos foi uma música que o Erasmo já tinha gravado. Ele deu lá o estilo dele pra música e gravou também Carango. Confira aí. Copacabana, carro vai zarpar. Todo lubrificado pra não enguiçar. Roda, tala, larga, genial. Botando minha banca muito natural. E aí o Simonal estreou, no final de 1966, um programa na TV Record. Prepararam ele, ficou ali nos programas e tal. O show, o programa chamava Show em Simonal. E você imagina, Eliton e Helena, vocês imaginam o Karatê. Como roteirista, o Miele, o Bôscoli, Carlos Imperial e Jô Soares. É os quatro roteiristas. Era ótimo. Ele fazia o público cantar no programa, ele separava a plateia em equipes pra cantar, e cada um cantava uma parte, todo mundo cantava junto. E aí tinha época que ele, quando o programa já tava mais tocado, ele deixava o público cantando, saia, ia tomar um cafezinho no boteco da esquina, voltava e o público ainda tava cantando. E não tinha intervalo pro programa dele, né? Na verdade, isso aí era programa gravado. E aí nos intervalos, enquanto o pessoal trocava o rolo da fita, aquela coisa toda, é que ele botava o público pra cantar. Era isso que aconteceu. Ficou assim, vamos manter o aquecimento. Tem um exemplo disso aí, com Meu Limão, Meu Limoeiro, que virou um hit do Wilson Simonal. Confira aí. Sol e sol natural. Por favor, não deem sol sustenido. É sol natural. É sol natural. E aí entra uma situação controversa, né? Ah, mas o Simonal só queria saber de ganhar dinheiro. Mas nessa música que a gente vai mostrar aí, Tributo ao Marketing do Tequim, se nota nele uma preocupação social com segregação, com tudo mais. Será que era uma posição mais pessoal do Wilson Simonal ou não? Tem uma história que diz que ele entrou numa casa de sauna, depois que eles fizeram um show, e aí ele entrou na casa e olhou assim pra casa, estenderam um tapete vermelho pra ele entrar, e pagaram um monte de coisa pra ele. Ele olhou assim, perguntou qual era o endereço da casa, e o pessoal falou que era uma casa onde a mãe dele trabalhava, deu o endereço pra ele e ele falou, ah, minha mãe trabalhava aqui de cozinheira. Ela preparava uma marmita pra mim, os patrões não podiam saber que ela tinha filho, e ela jogava a marmita pelo muro, eu comi e devolvi a marmita de volta. Então esse choque dele de ter entrado num lugar onde ele já tinha sofrido, essa questão do preconceito, e ser idolatrado naquele momento, então aí acho que ele deu uma... Falou, peraí, vamos começar a pensar um pouco nessa situação, vamos escrever alguma coisa que reflita isso. Vamos conferir um trechinho, legal. Ó, pra dar ritmo no programa, outro sucesso da época, sucesso bom dele, Nem Vem Que Não Tem. Confira aí. Nem vem que não tem Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa Esquenta o ferro, passa a minha roupa Quando eu digo que o Simonal foi intérprete de muitos compositores, no Festival da Música Popular Brasileira, aquele emblemático que eu cito sempre da Repo ao Terceiro, ele defendeu três composições no mesmo festival, de três compositores diferentes, o que provava o grande intérprete que ele era, e composições completamente diferentes, na levada, no ritmo e tudo mais, ele foi e mandou ver nos três. Mas agora, a pilantragem na música do Simonal que você falou, ele gravou vários álbuns, nessa época de pilantragem com o César Camargo, e ele é quatro álbuns com o mesmo nome, Alegria, Alegria. Ah, mas é do Caetano, não. O Caetano emprestou esse termo do Wilson Simonal, que ele usava nos programas de televisão, era o bordão dele nos programas de TV. Ele pedia, né, Alegria, Alegria, E o Caetano falou, me empresta que eu quero botar uma música esse nome no festival. E um dos destaques para vestir azul, veja aí. Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente e andava só, mas diz que de repente me apareceu, um brotinho lindo que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é cor do céu, seu olhar também, que aquele olhar do bruto me confirmou, vestir azul. Daqui a pouquinho nós vamos falar dos dois maiores sucessos de Wilson Simonal, mas agora é hora de apresentar as nossas atrações da casa, no Mistura Fina de hoje, essas duas feras mais uma vez aí, o Lobão e o Giba, claro, no clima de Wilson Simonal. Onde a flora tá chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo, só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada, que maravilha, que coisa linda é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buss e não tocam sem cessar. Ela vem de branco, meia e muito timida, com a chuva molhando o seu corpo, que eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, no mundo, no meio da chuva, a gira, que maravilha, a gira, que maravilha, a gira, que maravilha, que maravilha, que maravilha, a gira, que maravilha, a gira, a gira. Mistura Fina Mistura Fina E de volta aqui no Clima de Wilson Simonal, no nosso Mistura Fina E agora chamando ele, que claro, sabe tudo de música e tudo também do grande Simona Vamos lá Eu vou bater pra tu bater pra tua patota Em 1975, todo o Brasil cantava a música Eu Vou Bater Pra Tu Da dupla Caetano e os Novos Baianos Formado por Chico Anísio e o outro comediante, Arnaldo Rodrigues A música era um recado direto para aqueles artistas que eram dedo duro A parte da letra diz que entregação com dedo de veludo Um cara que não tem grandes ligações Essa música feita pelo Orlandivo tinha um destino certo Eram aqueles artistas que não eram simpatizantes do regime da ditadura militar E entre esses artistas, os mais acusados de serem dedo duro Estavam o apresentador, Flávio Cavalcante O maestro, Erron Chaves E ele, Wilson Simonal Ele que ia carregar esse estigma de dedo duro até o final dos seus dias Para conhecer um pouco esse episódio, eu recomendo tanto o livro quanto o filme Ninguém Sabe o Duro que Dei E também o livro do Nelson Mota Noites Tropicais Em que ele resgata a grande beleza, a grande obra e a pessoa de Wilson Simonal Então, ninguém sabe o Duro que Dei É o livro que eu recomendo Como diz o Chico Anísio Dizia Chico Anísio E o Wilson Simonal Não se achava o dono da cocada Ele era o rei da cocada Até a próxima Crônica do Buga Muito bem, o nosso Marcelo Bugarelli aí falando do Wilson Simonal Eu falei antes do programa, do intervalo Que a gente ia falar dos dois grandes sucessos de Wilson Simonal E o primeiro deles, Samarina Eu acho que essa é uma das grandes interpretações Se não, a melhora mais gostosa do Wilson Simonal Não é não, Elton Lopes? Uma delícia, né? Samarina é um samba que a gente canta até hoje também Aqui na nossa Casa de Bamba O grande Dizia que está sempre aqui com a gente Faz o Samarina maravilhosamente bem Impecavelmente, muito bem Vamos lá, vamos curtir um pouquinho de Samarina aqui no Mistura Descendo a rua da ladeira Só quem viu é que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samarina e vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol que parou pro olhar Com seu jeitinho, sua parceira Veio do sol, me peço, me peço, me peço, me peço Helena, mas Samarina também é uma das músicas interpretadas pelo Simonal Que ganhou versões internacionais Com o Sérgio Mendes, com o Steve Wonder Coisa fina, hein? Eu sei que vai ter uma história engraçada do Sérgio Mendes Que ele chamou o Simonal pra abrir o show dele E o Simonal foi, abriu o show Tomou conta do público E o Sérgio Mendes não queria entrar mais depois Ele falou, não, deixa o cara ir tocando E aí fizeram ele entrar E o Sérgio entrou meio na vaia E aí, complicado, né? O cara tomava conta mesmo Pela popularidade do Simonal Ele dominava a massa E essa versão de Samarina com o Steve Wonder Vale a pena Agora, indiscutivelmente O maior sucesso de Wilson Simonal Foi País Tropical E tem uma história interessante Porque o Simonal, amigo do Jorge Bem O Jorge falou, olha, tem uma amiga aí Na verdade o Jorge Bem estava tendo um caso com a Gal E chamou o Simonal pra ir num show da Gal E a Gal cantou País Tropical E o Simonal se apaixonou pela música E o Jorge Bem disse, olha, é o seguinte Não, ela vai, não, eu vou gravar essa música E mudou Na época o Simonal era contratado da Shell Um baita de um contrato internacional Muito dinheiro E a Shell tinha um slogan chamado Algo Mais Esse Algo Mais você pode ver Que na versão do Wilson aparece Que ele deu um jeitinho De botar o slogan da Shell na música Tem isso também Essa coisa do contrato da Shell Surgiu justamente naquilo que a Helena Estava falando ainda há pouco Sobre o show do Sérgio Mendes no Brasil Não foi só o Simonal Que foram contratados Pra fazer a abertura desse show Não, foi no Maracanãzinho Dizem com 30 mil pessoas Simonal, Jorge Bem, Gal Costa, Marcos Vale, Maísa Entre outros E o Simonal foi tão malandro Porque ele tinha muita música Que tocava muito Que o povo cantava muito Ele cantou 6 ou 7 músicas E o povo todo delirando e cantando junto O Simonal ficou tão emocionado com aquilo Que ele chegou a desmaiar no camarim Quando o Sérgio Mendes voltou Entrou no palco Ele teve que segurar a onda E não foi mole Vamos curtir um pedacinho aí De País Tropical A versão que o Simonal imortalizou A grande letra de Jorge Bem Moro Num País Tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Essa questão de querer gerenciar a carreira E o Simonal trouxe algumas impressões Até de gente de fora A Fran de Sinatra Não, eu tenho que criar uma empresa De produção artística E montou a Simonal Produções No final dos anos 60 e tudo mais E você sabe que o cara era um gestor bom, hein, Helena? Me parece, pelo menos, no primeiro momento Você quer ver aqui, ó Ele montou a empresa Ele foi indicado presidente Do quarto festival da TV Globo Lá, de música internacional Embaixador do evento no ano seguinte Anfitrião Foi o mestre de cerimônia Da festa do milésimo gol do Pelé Naquela época Acompanhou a seleção brasileira no México Em 1970 Justamente por esse contato com o Pelé Por essa amizade com o Pelé Ele tinha uma amizade muito forte com o Pelé Ajudou muito isso, né? Eu, com certeza Eu imagino também Falando sobre essa questão da carreira dele Nessa época ele estava chegando a fazer 320, 340 shows por ano Então é quase um show por dia Contanto que às vezes algum dia Ele fazia dois, três shows no mesmo dia, né? Imagino, mais um show no dia Porque não dá pra fazer todo dia Duvido, né? Tem deslocamento e tudo Eu acho que teve dia que ele fez mais um show E não só no Brasil, né? Na verdade o Simonal descobriu nessa época Que ele podia dominar o público Ele era um grande vendedor Ele até diz aqui Como nem sei explicar direito Descobri o valor da entonação E aprendi que há um segredo na maneira de falar Na maneira de olhar E na maneira de se portar Quando não gritava Me empunha com o olhar naturalmente Era um vendedor Bom, a gente falou de futebol Tema que ele gravou do Milton Nascimento Do Fernando Brant Que é legal de ouvir Confira aí Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui É o país do futebol Pois é Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui É o país do futebol Fundo deste país Ao longo das avenidas Campos de terra e grama Brasil só é futebol Noventa minutos De emoção e alegria Tonga da mironga do cabulete Gravino lembra dessa, né Gravino? É, do Toquinho e do Vinícius Essa também ficou aí marcada Na carreira do Wilson Simolar Eu caio de bossa Sou o que eu sou Saio da fossa Xingando e nagou Você que ouve não fala Você que olha e não vê Eu vou lhe dar uma pala Você vai ter que aprender A tonga da mironga do cabulete A tonga da mironga do cabulete Foi aí pós-copa do mundo Essa coisa toda Vieram os anos 70 A coisa não seria tão bonita Pro Wilson Simonal Tão colorida Ele brigou com dois poderosos da TV Globo O Boni e o Walter Clark Querendo mudança de contrato Resultado aí desse destempero do Simonal Ele ficou na geladeira uns sete anos Na TV Globo E aí foi um desdobramento de situações Que fizeram mal ao Wilson Simonal E o caso mais emblemático E que naturalmente foi O declínio da carreira Foi o chamado caso do contador Eu vou tentar ser o mais rápido possível Aqui para contar O contador dele Que era o cara que cuidava da empresa dele Ele achou que estava sendo lesado E demitiu o cara E as coisas começaram a andar mal O Wilson Simonal Aí a ação trabalhista E já não entrava o dinheiro como entrava Um desacerto aqui Outro ali Ele tinha amigos no DOPS E o DOPS na época Era o órgão da repressão E esses dois amigos Ele pegou os caras para ir lá Uma prensa no contador dele E o que aconteceu? Por conta disso Ele foi denunciado Por crime de extorsão A família desse contador Extorsão mediante sequestro E o que deveria ser Que ele imaginou que era uma prensa Nos caras Acabou dando uma pena De mais de nove anos Para o Wilson Simonal Ele foi preso Passou nove dias da cadeia Em 74 Depois disso Ele conseguiu sair Deram um jeito Reclassificaram o crime dele Cumpriu prisão Em regime aberto Durante seis meses Mas esse foi o mal menor Na carreira do Wilson Simonal Que ele ficou marcado Perante os colegas músicos Os intelectuais A crítica da época Praticamente pegou o Simonal Para Cristo Como o cara ligado Ao regime militar Dedo duro dos artistas E essa coisa toda E isso nunca ficou Muito resolvido E o Wilson Simonal Começou um declínio Começou, caiu no ostracismo Mas fez algumas coisas ainda Como o Jingle Bang Que é um sucesso dele da época Confira aí Jingle Bangle Bangle Medecega Mangine Larga pulo de ganho Banda Jingle Jim Medecega Mangine Banda Jingle Jim E aí a gente aqui contando a história Esse período aí triste da vida do grande Simonal E derramou, o céu abriu aqui a água em cima Tá de caneca Então você pode estar ouvindo um barulho aí Que a chuva está forte aqui Durante a gravação do nosso programa Aí além dessa música Já mostramos Pata Pata Outro sucesso legal também Do Wilson Simonal Vamos lá Você lembra de Pata Pata que tocou aí, Helena? Não A vida é só pra cantar Outra do Wilson Simonal Eu canto esta canção Em busca de sorriso Estenda sua mão E venha ser amigo Do cordão do amor Você já também cantou Eu canto com você Você canta comigo E a gente Esse já é um outro Wilson Simonal Ele já está dando uma outra caracterização para o som dele Essa coisa toda de você mudar a produção E interfere, né? Ele está mais maduro Interfere completamente no som E estava um pouco desorientado também, né? Sem o maestro tentando sobreviver Depois de umas pancadas todas aí Apoiou bastante, né? Na verdade ele não estava sabendo ainda Por onde se começar de novo Um cara que teve um sucesso absoluto como ele Difícil lidar com esse reverso, né? Muito difícil E aí foi um período que ele retornou-se alcoólatra Bebendo muito whisky Por conta disso, perdendo a voz E não se dando conta desse declínio todo dele E a gente vai falar já de um disco que ele gravou em 91 Mas antes eu quero saber do momento do samba Vamos conferir aqui no Mistura Fina Momento do Samba Nessa sexta temos aí o Trio Mago Gé novamente Sucesso absoluto com Forró Pé de Serra E no sábado o nosso grupo Receita do Samba Vai estar aqui embalando mais uma noitada De muito samba de qualidade Momento do Samba Estava falando do disco que o Wilson gravou em 91 O Simonal gravou Mas só foi gravado porque uma fã pagou estúdio Pagou músico Você vê a situação que o cara estava, né? O Menescal arrumou uma gravadora para que ele pudesse gravar Nenhuma gravadora do Brasil quis gravar esse disco E aí, é claro que o Wilson Simonal teve um final triste, né? Pela forma, cantando em bares E você tem uma ideia No dia 25 de março de 2000 Ele fez o seu último show no Espaço Memphis É um bar lá em Moema E deu alguns dias depois Foi internado no Ciro Iribanês E foi receber a visita de dois artistas Jair Rodrigues e Geraldo Vandré E aí, morreu por conta aí de uma cirrose empática E deixando essa lacuna E em 2003 Ele foi moralmente reabilitado Pela Comissão Nacional de Direitos Humanos Da Ordem dos Advogados do Brasil Então, um julgamento simbólico Porque consta que Não foram encontrados registros De que o Simonal tivesse, de alguma forma Sido colaborador, servidor Ou prestador de serviços Do regime militar e do DOPS E isso tudo está num documentário Que você teve a oportunidade de assistir Quase que integralmente Ninguém sabe o Duro que dei Cujo, um dos diretores É o Claudio Manuel Lá do Cacete do Planeta E conta essa história toda dele, né? Muito bom o documentário, por sinal Com o Chicanisio, o Tony Tornado Os filhos aparecendo O Pelé falando sobre ele Mas eu acho que E o documentário mostra um pouco disso Que talvez ele não tenha conseguido se defender Por essa humildade Por essa falta de De conteúdo mesmo Ele ficou Sem ter pra onde ir Acusaram ele E ele não teve pra onde fugir Mas aí é claro que a gente quer mostrar Um pouco mais dessa obra E claro com os nossos artistas locais Obrigado Helena mais uma vez Pela sua presença encantadora Aqui no Mistura Fina Eliton Lopes E todo o seu talento e conhecimento E a gente vai com o Lobão e com o Giba Pra fechar o nosso Mistura Fina E claro, a gente volta Tchau E morre no patrope Abençoar poder E bonir o nature Mais que Pelé Em feverei Em feverei E tem carna E tem carna E tem carna E tem o caio E o viô Eu sou flamengo E eu manejo a materia E moro Num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza em fevereiro, em fevereiro E tem carnaval, tem carnaval Eu tenho o fusca e o violão Eu sou flamenco, tenho uma neixa, uma adereza